olá galerinha boa tarde boa tarde aqui dicadoguia.com para você ter uma idéia em viena já um tempo tem o famoso açaí também algumas coisas especial estamos quase aqui na marie feste 45 e o superfood dele vamos dar uma entradinha pra ver como é que é especial aqui também tem atendimento em português olá galerinha tudo bem tudo jóia jóia fantástico e olha só que eu pedi aqui com cheira mara o vasinho pequeno de açaí o mini e diminui porque toda dieta mas muito legal aqui ok tem um cardápio com várias partes especial desculpa e cheira mara a lista é longa venha pra cá ok superfood dele não enfrentará ser 45 quase em frente do guiangro salamanda estação de metrô ok lado da romani que bem fácil encontrar bem no começo quase da manifestação tchau tchau fica aí a dica do do guia pontocom compartilha em